Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vanderlei Gomes, sou um corretor de móveis aqui da cidade de Indaiatuba, interior de São Paulo, e hoje eu estou aqui num condomínio fechado, um condomínio de alto padrão, um condomínio que tem lago, olha só aqui atrás de mim, uma grande área verde preservada, mini mercado, segurança armada, e que tem fácil acesso ao parque ecológico, ao centro, a rodovia, São Paulo, Campinas, aeroporto, vocês estão prontos para conhecer uma casa que eu chamo de oportunidade, bora lá? Hoje eu estou aqui para mostrar essa linda casa, uma casa que tem 470 de terreno e 210 de área construída, olha só a fachada dessa casa gente, aqui nós temos uma garagem que cabe quatro carros, dois carros no espaço coberto, e dois carros no espaço descoberto, como vocês estão vendo aqui. Essa casa tem esse portão lateral, na verdade são dois portões laterais, que dá acesso a um espaço gourmet, um quintal bem grande, aqui temos um paisagismo leve, com moreia, ericanã, essas duas plantas aqui chamam-se kaisuki, sika, rei e preomere. Olha só que dia maravilhoso gente, para gravar esse vídeo aqui. Esse condomínio, é um condomínio que tem mini mercado, tem uma grande área verde preservada, um lago enorme, tem fácil acesso ao centro, ao parque ecológico. Essa casa aqui eu chamo de oportunidade. Ela vem com três suítes, com planejados, bora conhecer essa casa? Aqui temos essa porta de madeira, da cor branca. Temos essa pedra de São Tomé. Vamos conhecer um pouquinho? Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos no hall de entrada dessa casa aqui. Com esse porcelanato. Olha só como os ambientes se comunicam aqui. Espaço gourmet, cozinha, sala de jantar e sala de estar. O pé direito alto. E é uma sala bem iluminada, pois entra muita luz através dessa porta aqui, com esquadria de alumínio branco. Para mim está sendo um prazer enorme mostrar uma casa dessa para vocês. Essa aqui é a sala de estar. com esse pendente aqui. Aqui é a sala de jantar, com uma mesa madeira maciça para seis lugares. E tem até um quadro. Olha só que bacana, gente. Aqui nós temos esse painel. Um painel ripado. E aqui, na entrada da casa, nós temos esse lavabo aqui. Com esse vaso aqui, com... Essa plantinha chama-se jiboia. Olha só, gente, que lindo. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Está quente aqui em Dayatuba. É um prazer muito grande poder mostrar mais uma casa para vocês. Eu espero que vocês gostem. Escreva aqui embaixo, ou no comentário, o que vocês vão... O que vocês vão achar dessa casa aqui. Ok? Uma parede com esse painel ripado. Essa outra porta aqui, pessoal, do lavabo, dá acesso ao espaço gourmet, tá? Já já eu vou chegar lá. Aqui nós temos essa cozinha com essa pedra aqui. É uma bancada com essa pedra preto-negresco. Uma bancada para uma refeição rápida. Um cafezinho da manhã. Ela vem com esses pendentes. Olha só, gente. Uma casa totalmente aberta, como vocês estão vendo aqui, ó. Essa cozinha, ela vem com essa coifa, com essa janela aqui. Fogão, micro-ondas. Aqui fica a lavanderia. Não vou abrir aqui, tá? Mas é uma lavanderia essa porta aqui. E aqui fica a dispensa de alimentos da casa. As duas portas com esquadrinha de alumínio branco dá acesso ao espaço gourmet. Olha só o tamanho desse espaço aqui, gente. Vocês já notaram que tem crianças na casa. O proprietário mora aqui. É uma casa de família. Olha só esse paisagismo. Alguém conhece o nome dessa plantinha aqui? Eu vou deixar para vocês colocarem no comentário o nome dessa plantinha aqui, gente. Valendo um coraçãozinho. Aqui nós temos essa bancada preto-negresco para o corte de carne. Essa casa está com um bom valor de mercado nesse condomínio aqui. Uma churrasqueira de tijolinhos a carvão. Ebolei a língua aqui agora. Olha só esse dizer aqui que legal. E aqui nessa porta de correr preta nós temos aqui a sala de TV com essa iluminação em LED. Olha só que bacana esse papel parede. já com o ar condicionado um painel e aqui ficam as três suítes. já tem um planejado aqui para colocar cobertores cobertas. Vamos começar então com essas duas suítes. Olha só que suíte que graça gente. já tem um ar condicionado tem essa porta aqui com esquadrinha de alumínio branco tela mosquiteira mais um planejado aqui e aqui fica o banheiro dessa primeira suíte. um nicho uma janela e essa iluminação em LED aqui. Vamos conhecer agora a segunda suíte dessa casa aqui. sinceramente gente eu estou amando gostando demais de fazer um vídeo nessa casa ela é uma casa de família remete conforto aconchego e tudo aqui com muito carinho gente. E aqui fica o banheiro dessa segunda suíte um espelho um nicho mais um planejado aqui e agora vamos conhecer a terceira suíte vocês estão preparados? Olha só que suíte iluminada gente essa aqui pode ser a sua futura casa seu futuro lar um espelho bem grande as mulheres amam espelho viu gente nós também os homens também gostam e por trás dessa porta aqui nós temos um closet cheio de gavetas com mais um espelho lá no fundo muito bacana vamos conhecer agora o banheiro dessa suíte principal olha só que banheiro espetacular iluminação e LED olha só essa iluminação aqui ela muda de cor vocês estão vendo uma banheira cabe duas pessoas aqui imagina aquele dia cansado de um serviço e você chega aqui deita nessa banheira aqui gente coloca ali um vinho uma cerveja um refrigerante um suco bom sei lá ainda curtindo isso aqui um paisagismo aquela plantinha chamada comigo ninguém pode samambaia americana renda portuguesa são dois chuveiros aqui no teto e um nicho aqui ó vamos conhecer agora o quintal dessa casa aqui não acabou ainda não aqui nós temos esse corredor com banquinho aqui para sentar gerânio com essas plantinhas aqui gerânio agapantos e aqui no quintal dessa casa aqui pessoal tem um pé de laranja um pé de goiaba o proprietário falou para mim que esse pé de goiaba aqui gente quando começa a dar frutos cai até do pé olha só e aqui um pé de mexerica olha o tamanho desses frutinhos já gente a todos vocês que me acompanharam até aqui nesse vídeo meu muito obrigado até o próximo vídeo se Deus quiser um grande abraço a todos vocês valeu gente